O que faltou para o Baraúna encaixar e conseguir a vitória sobre o Cotiguar? Faltou mais intensidade, faltou a equipe ser mais regular, mais ofensiva, não no sentido de jogadores de frente, mas de atacar o adversário, de jogar vertical, de acertar os últimos passos, o penúltimo, o último passo para chegar em condição de finalizar. Eu acho que nós pecamos muito nisso. A equipe do Cotiguar foi melhor nesse quesito, aproveitou a chance e venceu a partida.